Se você perdeu o workshop ao vivo, dá uma olhadinha aqui na introdução do workshop. É só a parte de asanas e tal, mas ainda assim dá pra sentir um gostinho da coisa. Namastê. Om. Om. Pranãnãm tvágana patigum haváma he kavim kavinam upamashravastamam jirstarajam braham. Pranãnãm brahamana spatãnã śrumpano tebe seda sadhanã śrêvakratunda mahakáya suryakoti samaprava nirviktham kuru medeva sarvakaarishu sarvada sithi buddhi shakti sarvada. Vimam mahaga napatipatai namo namah nirviktham kuru. Om. Mahaga napatai namah. Om. Ya. 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 Sivaisadavandita samampathu saraswati bhagavati nishisharyadyapah. Om Shiva Om Namah Shivaya Shiva Om Shiva Om Namah Shivaya Shiva Om Om Namah Shivaya Shiva Om Shiva Shiva Om Harahara Om Harahara Om Shiva Shiva Om O Sous-titrage ST' 501 Que nossas mentes possam estar presentes, porosas, focadas e gloriosas para esse encontro de hoje. Que a luz de nossas mestras, guias, mentores e seres de luz possam facilitar a nossa jornada. Que a presença da Senhora Parvati, na base da nossa coluna, possa nos trazer estabilidade. Que a presença do Senhor Chivran, no centro do nosso crânio, possa nos trazer transmutação. E que a presença do Senhor Ganesha, por toda a nossa coluna, possa nos trazer efulgência. Tata Astro Namastê Muito bem. Então, como eu falei para vocês, esse workshop é workshop. Ele não é blá blá blá, tititi, certo? Então, a gente vai começar esse nosso workshop com a postura do aposentado. Vocês podem esticar a perna de vocês. E apoiar a mão aqui um pouco para trás. E ficar com a lombar relaxada um pouco. Nesse momento, vocês podem fechar um pouco os olhos. E trazer consciência para os pés. Para o peso dos pés no chão. Pode deixar o queixo cair um pouco para frente. Pode deixar o queixo cair um pouco para trás. Vê o que você sente melhor nesse momento. E sente o seu corpo pesar sobre a terra. Deixa ele simplesmente aumentar a percepção do seu peso. Deixa a inspiração vir da terra e entrar na sua coluna. Deixa a expiração descer pela sua coluna. E criar raízes para a terra. E durante a expiração, deixe que as raízes se expandam para a terra. Na expiração, permita que a terra alimente estas raízes. Subindo pela coluna. No máximo, até o centro da cabeça. Novamente, na expiração, descendo. E aumentando o tamanho das raízes para dentro da terra. Coloque a sua língua no céu da boca, próximo dos dentes. E repita esse processo mais uma vez. Muito bem. Podemos agora chacoalhar um pouco o corpo. Mexe um pouco as pernas. Jovem devagar. Não precisa mexer com força, não. Só mexe elas um pouco para dentro e para fora. Agora, preparando a gente para poder se levantar. Chacoalhar a luz um pouquinho. Fazendo essa circulação. Dá uma passeada aí. Agora, antes da gente ficar de pé. Vamos trazer o nosso corpo um pouco para frente. E botar as mãos como se fosse um sapinho. Entre as pernas. Mão. Entre os pés. Procure fazer alguns movimentos suaves com a sua coluna. Para afundar a sua bunda. Seu cóccius. Seus isquios no chão. Como se você estivesse na areia. Sabe quando você cava a areia com a bunda? Empurra o chão. Empurra o chão com essa região. Criando um contato físico dela no chão. Pressionando essa região que hoje em dia a gente muitas vezes já não tem mais consciência dele. E agora, pode tirar as mãos. Pode botar aí para a lateral. Empurra o chão com o dorso da mão. Que nem assim o negócio de botar moto. Empurra a mão com o dorso. Faz um pouco de força. E vê se você consegue sentar em postura de cócoras. Mas ainda com o peso para trás. A gente ainda aqui não está muito aquecido. Então, isso força menos o corpo. E aí você vai chegando as pernas um pouco mais para trás. E vê se você consegue ficar um pouco mais acocorado. Mas ainda usa a mão atrás de você para empurrar o teu peso um pouco para frente. De forma que você aqueça um pouco a tua virilha. Você talvez consiga ficar de cócoras. Pode abrir um pouco mais a perna também. Facilita. Vê se você consegue transferir o peso para frente. Lança uma mão. Vê se você consegue ficar estável. Lança outra mão. Aí, aos poucos, vê se você consegue deixar os pés um pouco mais paralelos. Criando consciência nessa postura. Que é uma postura bem importante. Abre mais a perna do que tira o calcanhar do chão. Procura botar esse calcanhar no chão. Para trazer... Isso. Abre a perna, mas mantenha o calcanhar no chão. Isso. Isso daqui, gente, é vida. Isso daqui já melhora muito a nossa conexão com o processo da terra mesmo. E aí, faz força um pouco na perna. Desce. Não para levantar assim muito. Mas para forçar esse conjunto de musculatura que hoje em dia a gente quase não usa mais. Faz um pouco de força na perna. Desce. E desce. Se teu joelho reclamar, você abre um pouco mais a perna. Põe o peso na frente. Observa como a gente praticamente não usa mais essa musculatura. Não sei se você vai na academia e etc. Observa esse grande glúteo trabalhando. Vai vendo se você consegue ir levantando, abaixando. Vocês vão chiar um pouco com esse exercício aqui. Falando, porra, namastê. Socorro. Mas é bom mesmo. Trabalhar um pouco o nosso muladar é isso mesmo, gente. Faz um pouquinho aí de agachamento. A gente não vai passar aqui o dia fazendo isso, não. Mas observa como a gente está desacostumado a trabalhar com uma musculatura que é fundamental para a nossa saúde da coluna. A gente conseguir fazer esse movimento de agachar, hoje em dia a gente perdeu muito isso. A gente não caga mais assim. Em San Escrito, essa postura se chama malasana. A postura de fazer cocô. É no yoga. E depois que a tortura já terminou, pode levantar. Você precisa só fazer isso 108 por dia. Está tudo bem. Todos os problemas acabaram. Dever de casa. 108 malasana por dia. E beleza. Muito bem. Então. Se vocês não estiverem me escutando bem, ouviu, Nath? Se não estiverem me escutando bem, avisa. Certo? Eu dou um jeito aqui de melhorar o som. Hoje na academia, quatro exercícios de agachamento. Muito bem. Viva! Está ótimo. Muito bem. Deixa eu botar aqui um pouco mais para baixo. Agora para a gente descansar um pouco. Depois a gente se cansa de novo. Abre as pernas na altura na linha da bacia, assim, pouco. Não precisa abrir muito. E aí a gente vai simplesmente afrouxar um pouco o joelho. De forma em que você esteja pesado, você esteja com o pneu morso. Ok? A gente vai deixar as mãos aqui do lado na linha da crista, desses ossinhos da bacia. E a gente vai puxar um pouco o joelho. E a gente vai puxar um fio da terra, levantar um pouquinho, empurrar a argila de volta da terra para baixo. Quando a gente vai expirando, a gente vai puxar um fio da terra pelo centro da mão. Quando a gente vai expirando, a gente vai empurrar e afundar uma argila para a terra. Coloca a sua língua próximo dos dentes. Mantenha durante toda a prática a sua língua próximo dos dentes, no céu da boca. Então, inspira, energiza a sua mão de energia telúrica. Expira, afunda as suas raízes na terra. O seu joelho pode fazer um ligeiro movimento ascendente e descendente nesse processo. Expira, a energia vem da sua mão para o seu corpo. Expira, você afunda a energia na terra pelo teu pé. E você vai ficando cada vez mais intenso. Quem quiser fazer esse exercício físico mesmo, e não só um exercício suave, pode abrir um pouco mais a perna para fazer o movimento ficar um pouco mais intenso. Inspira, expira. Aqui fica um pouco mais Kung Fu do que Chi Kung. Mas a ideia é você manter o foco de consciência na mão. Inspira. Expira. Mantenha a sua língua próximo dos dentes e começa a trazer o seu queixo um pouco para dentro, o seu anuco um pouco para o alto. Começa a trabalhar o encaixe da coluna. Começa a trabalhar a consciência da sua coluna como um todo. E aí quem quiser pode começar a trabalhar um pouco mais intenso. Subindo e descendo, trabalhando um pouco mais a coxa. Mas gente, não precisa não. Isso aqui é só quem não trabalhou atividade física de quatro exercícios de relaxamento na ginástica hoje. Pode ser bem suave como a gente fez no início. Quando eu estiver sentindo que já trabalhou um pouco a perna, aí está bem, está feliz, está contente, pode fechar a perna e voltar a fazer o Tadasana. Que é ficar com os pés juntos. Só que na hora que ficar com os pés juntos, empurra o pé para o chão. Não é ficar em pé. O Tadasana é você fazer força para o chão. Eu vou lá, tá? E escolher. Oi? Não. Ok. Então faz força para o chão no pé, junta os pés, faz força nas coxas para dentro e cria consciência na respiração para a raiz se expandir para a terra. Pode fechar o olho se preferir. Mantenha a mão um pouco energizada. Faz com que a sua presença esteja ativa aqui. Uma postura de uma montanha acordada, de uma montanha com presença. Muito bem. E relaxe. Pode caminhar um pouco. Ver se a sua lombar está um pouco tensionada aqui da questão. Pode botar aqui um pouco a mão na lombar e fazer um pouquinho de meximento nela. A gente está aqui só mexendo um pouco o corpo, porque a gente vai trabalhar bastante o nosso sentaí que lá vem história. Ok. Agora, o nosso agachamento, você coloca uma distância um pouco maior do que a tua bacia. Ok? E a gente vai pegar e vai botar força para baixo. Não precisa chegar até embaixo, não. Ok? Se a sua calça estiver atrapalhando, você dobra ela um pouco porque ela vai atrapalhar menos. Faz fato. Ou abertura, qualquer coisa que seja. A gente quer fazer força aqui para baixo. E levanta. Faz do seu ritmo. Não precisa fazer rápido. O mais importante é você fazer com força, pressionando a sua musculatura para baixo. Fortalecendo a sua lombar. Fortalecendo a sua coxa. Fortalecendo o seu joelho. São musculaturas que vão ter muito a ver, do ponto de vista físico, com o Ladara Chakra, que é o nosso tema de hoje. Então, faz força para baixo. Como se você estivesse enfiando uma coisa na terra. E volta. Faz cinco, dez repetições. Não é para ser uma prática de ginástica. Aqui a gente está aquecendo um pouco o corpo. Faça isso com um sorriso no rosto. Faça isso de uma maneira minimamente confortável e gentil. Pega o seu pé e bate um pouco no chão. Se você não tiver com nenhum problema no joelho ou qualquer coisa que machuque você, né? Mas crie esse lugar de marcar a terra. Aprender a bater o pé no chão mesmo. E fazer com que haja comunicação entre você e a terra. Estimula o seu tecido ósseo. Agora um pouquinho com os dois pés. Manda um namastê para o vizinho. Lá de baixo. Aí está bom. Relaxa. Mais uma vez está da asana. Consciência na respiração. Lembra que a língua está ali próximo dos dentes. Muito bem. Agora quem quiser pode pegar um banco ou pegar uma mesa, qualquer coisa que queira apoiar. Não precisa fazer o movimento necessariamente desapoiado. Dá para fazer ele apoiando em alguma coisa para tirar a questão do equilíbrio. Ok? Quem quiser fazer no equilíbrio, coloca uma distância mais ou menos que o teu pé chega para trás. E aí chega mais um pouquinho para trás só. A gente vai trabalhar um movimento ainda vertical. Eu não estou interessado que você chegue necessariamente perto do chão. Eu estou interessado que você faça um movimento bem vertical. Você pode fazer só isso daqui. Não tem problema. Isso daqui não é para ser uma musculação. Ok? Para a galera mais jovial, pode levantar os braços. E aí descer. Um. Inspira. Vem para o próximo do dente. Dois. Inspira. Três. Inspira. Quatro. Inspira. Cinco. Inspira. Seis. Inspira. E troca a perna. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Quem quiser, já pode ficar em Tadasana. Inspira. Inspira um pouco. Quem quiser, perna por trás. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Onze. Doze. Doze. Do outro lado. Sete. Oito. Nove. Dez. 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 Onze. Doze. Doze. E Tadasana. Observa. Quanto que a sua coxa, suas pernas estão mais ativos. Pode ser que eles estejam tremendo, é verdade. Mas a princípio a gente está com eles mais oxigenados. Mantém a consciência da energia subindo da terra. Língua próxima dos dentes, no céu da boca. Inspirando a energia subindo da terra, pelas pernas, até a cristelica e descendo. Última vez. Subindo pela parte de trás das pernas, chegando até a base da espinha e descendo. Ok? Glória a Deus, podendo nos sentar. Quero ver como vocês vão sentar, hein? Aê! Tem uma cócoras ali na hora de sentar. Ah, maravilha. Muito bem. Podendo ficar com a perna esticada. Aí a gente vai puxar uma perna docemente para você. Então, por exemplo, eu puxei a perna esquerda, a mão direita está no joelho. Estica a perna. Puxei a perna direita, a mão esquerda está no joelho, a outra está na canela. E só aproveitando que a gente está com a nossa parte de baixo do corpo bem aquecido. Vamos trabalhar aqui um pouquinho. Faz esses movimentos algumas vezes. E se você sentir que não tem nenhuma dor de joelho, nenhuma dor de bacia e etc. Agora a gente vai pegar essa perna e jogar o peso um pouco mais para frente. Levando o peso para ver se tem alguma dor. Se não tiver nenhuma dor, estica as costas. A gente não mede o prazo vai estar querendo ficar fora do chão, potencialmente, gente. Potencialmente só, ok? Não mede o prazo. Então, joga o peso para frente. Vê se o teu joelho não reclama. Vê se não tem nada aqui. Aqui, essa parte da junção, da parte de trás da bunda, muitas vezes é bem duro. Ok? O pessoal que já pratica um pouco mais de yoga, começa a ver se consegue jogar o peso um pouquinho para fora do chão. Botando o dorso da mão ali atrás. Não. A mão, o palma não. O dorso da mão, da moto. Levanta o peso com a moto lá atrás. Trabalha essa região desse contato, do encaixe do fêmur com a bunda, com a bacia. Isso. Aos poucos vai vendo se você consegue, sem que o joelho estale, sem que tenha nenhum tipo de movimento de instabilidade no joelho. Fazer essa junção que hoje em dia a gente perdeu muito. A gente só senta em cadeira. Então, a gente não tem muito mais essa consciência do que é essa junção. Muito bem. Estamos acabando, gente. Felicidade. Apenas deixa uma perna encostada na outra, um pé encostado na outra. É chinesinho. E nesse processo do chinesinho, em vez de você tentar levar a testa para o chão, que é o que a gente no geral está acostumado, procura trazer a sua genitália mais para o próximo do chão. Você vai ver que você vai conseguir descer bem pouco. Mas o objetivo aqui não é encostar a cabeça no chão. O objetivo aqui é aproximar a região de baixo do corpo do chão. E você vai ver que às vezes você vai andar meio milímetro ali e já vai travar. Nesse processo de travar, você respira. Cuidado para não usar as costas para abaixar. A gente quer usar, a gente está alongando o sacro. Ok? Não que alongar as costas seja errado, mas no geral a gente alonga pouco o sacro. E alonga muito as costas no sentido da lombar e da torácica. Traz consciência para o seu sacro. E vê como no geral está bem duro. E volta. Mais uma vez, consciência na energia subindo da terra até a sua coluna, entrando pelo seu cóccix e descendo pela sua coluna para a terra. Mais uma vez, língua no céu da boca. Agora, um minutinho de Kaiô Tioga aí para a gente. Perna direita você arremessa para frente. Perna esquerda fica paralelo ao match. Então, aqui tem um match. Essa perna está paralela ao match. Perna esquerda. A perna direita está meio que lançada para frente. É uma posição arremessada para frente. Não puxa as pernas para você. Deixa esse movimento agora agir sobre essa junção da perna direita. Joga o seu peso um pouco para frente, tomando consciência nessa junção do fêmur com a bacia do lado direito. Observa que em um determinado momento a sua bunda descola do chão. Esse momento é o momento que você cruzou a linha do moladara. Mantenha a sua coluna, sua bacia encostada no chão, mesmo que você desça muito pouco. A gente está querendo manter a nossa conexão da bacia com o chão. Mesmo que você desça só um milímetro, não tem problema. Mantenha essa bacia amassando no chão. Quando for voltar, volta com o queixo próximo de você. Toma consciência desse lugar do fêmur e da bacia direito. Agora vamos fazer o contrário. A perna direita está paralela ao match. A esquerda está lançada para frente. Você pode botar a mão no joelho, você pode botar a mão no match, você pode botar a mão à frente. Eu prefiro botar no joelho. É o que eu me sinto que tem mais estabilidade para a bunda lá atrás não descolar do chão. Língua próximo dos dentes. Consciência na bacia encostando no chão. É natural que uma determinada hora a gente roube um pouco e a gente queira tirar a bacia do chão para descer mais. Só que aí o propósito desse exercício aqui se perde. Aqui a ideia é amassar a bacia. E não exatamente chegar atrás do chão. Deixa a cabeça pesar o que for viável. Mantenha um certo sorriso no rosto. Muito bem, vai voltando devagarzinho. Aqui a gente tem um minuto, dois minutos, para vocês acomodarem qualquer coisa que vocês precisam fazer no corpo. Quem precisar fazer um chavas, quem precisar fazer um xixi, quem precisar alongar alguma coisa, tome aí um, dois minutos para você. Vê o que o seu corpo precisa ser contemplado. Quem preferir sentar num bôster ou numa almofada, assim, fica à vontade. A gente vai fazer dois processos de meditação hoje, então, cansa um pouco a lombar isso, ok? Não forcem as articulações de vocês, além do que é viável e sensato. Esse workshop ainda está sendo gravado, então, assim, não é necessário vocês precisarem gravar no celular, mas se alguém quiser gravar no celular aí o áudio e tal, para poder fazer a meditação com áudio no celular também, se preferir, não tem problema. Ok? Durante a prática, se vocês precisarem se mexer, se mexam, mas não se mexam toda hora também, ok? Porque senão isso também pode ser uma forma de escapismo. Podemos começar? Sim? Nessa hora a gente vai fechar os olhos, então a gente pode tirar o óculos. O óculos de olho fechado ainda não faz diferença, não. Vamos fazer três Ons para começar, colocando o dorso dos polegares no centro do externo, e tomando consciência do espaço entre as mãos e do espaço por detrás das mãos. Que a prática do Ons, mais uma vez, possa nos mostrar a integridade desses dois espaços. Inspiremos. Aum 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 Podemos relaxar as mãos, Componhando elas sobre as costas ou o joelho. Tome consciência do seu corpo. Dá uma olhada aí na descrição, que tem um link para você entrar em contato via WhatsApp. E também você pode me mandar um direct no Instagram, ou uma mensagem no meu WhatsApp, se você já tiver o contato, ou Telegram. Tá bom? Até já. Namastê. Tome consciência do seu corpo.